E aí gurizada Luiz, tá meu se falando, é a DT Motovlogger Tá aqui na SBMotos, vim deixar o documento assinado, o DUT da PCX, venderam ela hoje 1240km, tava nova e aqui tá a nossa NMEX Agora a gente vai ir até Caravaggio Pegar umas lembrancinhas, ó Vamos nessa, vem comigo Vamos lá Aproveitar esse solzinho, 14 graus agora O sol dá uma esquentadinha, estamos de boa também, né? Ninguém vai correr demais Talvez a gente não vai passar 250km por hora Tchau, tchau 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 na área de freio Vamos lá. Aqui a gente dobra a esquerda chegando na avenida do santuário. Ao fundo o santuário de Nossa Senhora de Caravaggio, que agora no próximo dia 26 de maio é a grande data, feriado regional. Comemoração, grande romaria ao santuário de Nossa Senhora de Caravaggio. Muita gente que pode vem antes, porque no dia da festa realmente isso aqui lota. Tem que deixar o carro estacionado a quilômetros de distância. O pessoal da prefeitura trabalhando, vamos ver. Tem a temperatura ali de 16 graus. Tá bom. Vamos ver se... Aqui é a igreja velha. Aqui é a torre antiga, aqui é o santuário novo. Vamos coçar a motoquinha por aqui. Aqui é a nossa motoquinha. Não dá nem para esquentar os pneus. Até mais, gurizada. Falamos. Falamos.